Música Medidas para conter o avanço do novo coronavírus no Espírito Santo fizeram com que o comércio precisasse fechar as portas em meio à quarentena exigida pela pandemia. Alguns estabelecimentos suspenderam o funcionamento por um período. No entanto, outros não suportaram o impacto da crise e encerraram as suas atividades. Pensando em ajudar o setor que tanto foi afetado pela pandemia a vencer esse momento desafiador, a Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas do Espírito Santo desenvolveu a campanha Quando você se cuida aí, nosso comércio abre as portas aqui. Uma ferramenta para auxiliar o comércio a superar as dificuldades impostas pela Covid-19. E conta com o empenho de quem tem um papel fundamental na retomada da economia. Você, consumidor! Nessa segunda-feira, dia 14 de junho, em todas as cidades do Estado do Espírito Santo que contam com os serviços das Câmaras de Dirigentes Logistas, foram realizados o dia D, dia de conceitização. A mobilização tem o objetivo de reafirmar a importância de todos os cuidados que devem ser mantidos pela população, não só no comércio, mas em todos os ambientes, para que os estabelecimentos possam permanecer de portas abertas. Olha, é muito importante essa campanha, porque ela vem dar um reforço da importância que nós precisamos manter os nossos comércios abertos, gerando emprego e renda. E o principal é divulgar que nós estamos convivendo com essa pandemia há mais de um ano e que cada um de nós, nós precisamos fazer a nossa parte. Então, é utilizar máscara, usar o álcool em gel, evitar as aglomerações, para que nós possamos juntos vencer isso aí. Então, nós pedimos aí também a você, que está acompanhando a gente nesse trabalho, você que vai ver esse vídeo aí, que você também possa fazer a sua parte, pois juntos nós conseguimos vencer e que nós possamos também ajudar também os comerciantes, as pessoas que trabalham no comércio, a levar o pão para a sua casa, para a sua família. Primeiramente, eu queria agradecer a iniciativa do CDL. Acho que essa campanha toca em pontos fundamentais, principalmente em dois pontos, o cuidado com a saúde, acho que todos têm que ter essa conscientização, o uso de máscara, o distanciamento e também a parte econômica. Então, assim, a importância de se manter o comércio aberto, com essa conscientização, para que não venha a faltar o pão de cada dia nas mesmas brasileiras. Quero parabenizar aí o presidente do CDL, o Caleandro, junto com o Iota aí, fazendo um trabalho muito bonito. Essa campanha é de 45 dias iniciando hoje, né? E o comércio de Coporango é um comércio muito forte. E todos nós dependemos do comércio. Se o comércio não ficar aberto, vai ser um prejuízo muito grande para o nosso município. Então é muito importante a questão do comércio aberto, para a economia estar girando no nosso município. Mas nós sabemos também da importância de manter os cuidados, né? A questão do uso de máscaras, a proteção aí, a questão do distanciamento também, a questão do uso de álcool em gel, para que a população possa estar prevenida aí, se prevenindo contra esse vírus tão mortal, né? Que tem que ser infado tantas vidas. Então é cada um fazendo a sua parte, né? Com responsabilidade. É um trabalho muito legal que a CDL está fazendo, acho que é em todo o estado, né? Não é só de Ecoporanga. Para que a gente continue com o nosso coberto aberto, nosso comércio local. Nossa cidade é uma cidade pequena, uma cidade tranquila, né? Para conscientizar toda a população em si, nós do comércio, juntamente com a população local. E para que a gente possa continuar com o nosso comércio aberto, né? Que a gente não venha fechar novamente as nossas portas. E nós precisamos conscientizar para que isso não volte a acontecer, que a gente continue, que todo mundo, né? Que todos os comércios são essenciais. Não existe aquele que não é essencial. E essa campanha, o nome é Quando Você Se Cuida Aí, Nosso Comércio Abra As Portas Aqui. Então vamos nos cuidar, né? Ali fora, né? Digamos assim, para que nós aqui continuamos também abertos. Para que todo mundo continue aberto. Que funcionários abraçam essa causa. Nós do comércio e a população em geral, os e-comporagenses em geral, abracem aí essa campanha para que a gente dê continuidade. Para que diminua esse caso, que a gente saia desse risco alto, né? E que a gente volte ao mais rápido, ao normal, digamos assim, né? Primeiramente, eu quero parabenizar. Porque eu acredito que toda campanha tem uma finalidade objetiva, que é informar. E essa é informação saudável, boa. E eu acredito fielmente que ela vai trazer bons resultados para o comércio, que é hoje o nosso grande objetivo, abrir o comércio, ter um comércio com mais responsabilidade. E todos informados, isso auxilia muito. Porque nós queremos a normalidade de novo, né? E essa situação pandêmica precisa ser enfrentada. E o melhor meio de se enfrentar isso é com formação. Hoje está iniciando essa campanha, né? É o início da Federação do Estado do Espírito Santo, né? Junto com todas as CDLs do Estado. Então, é uma campanha estadual, né? E no longo dessa campanha hoje, quando você se cuida aí, nosso comércio abre as portas aqui. Então, a gente é um trabalho para conscientizar o comércio, a população, né? Um trabalho que vai ter muita divulgação, né? Canais de televisões, sites, rádios. Contar com a colaboração de todo o comércio, de todos os funcionários e de toda a população em geral. Que no final nós vamos sair vitoriosos. E também aproveitar aqui o agradecimento, também os patrocinadores, que é o Cicobi, Unimed e o Sebrae. Se você é cliente, se você trabalha no comércio, não deixe o coronavírus entrar em sua vida. Quando você se cuida aí, nosso comércio abre as portas aqui. Uma campanha FCDL Espírito Santo em parceria com o Sebrae, Cicobi e Unimed. E aí E aí E aí E aí